Fala Senhor, fala Senhor, palavra de fraternidade Fala Senhor, fala Senhor, és luz da humanidade Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo No tempo de Jesus, no início ainda do plano de Deus O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com estas palavras E começou a pensar qual seria o significado da saudação O anjo então disse-lhe Não tenhas medo Maria Porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho A quem porás o nome de Jesus Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó E o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti E o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra Por isso o menino que vai nascer será chamado de santo Filho de Deus Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês daquela Que era considerada estéreo Porque para Deus nada é impossível Maria então disse Eis a que a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo retirou-se A história de Maria Parece ser uma história que também se repete em nossos tempos Os anjos continuam a nos visitar Como mensageiros de Deus Para nos interpelar E para solicitar de nós também a participação Na edificação do reino de Deus E aqui também sentimos as mesmas dúvidas que Maria sentiu Mas Maria nos ensina Que ter fé É acolher também o desconhecido É aceitar aquilo que não se vê É acolher aquilo que não se tem segurança pela frente Ter fé é também um salto É um risco Talvez no escuro Porém Para quem tem fé Sempre vai encontrar a resposta de Deus Como ela própria encontrou Senhor Jesus Cristo Continues a nos interpelar Com o teu chamado E que possamos fazer também como Maria Responder A base Da fé Como fundamento De nosso sim Amém Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Palavra de fraternidade Fala Senhor Fala Senhor És luz da humanidade Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor E aí